Experiências com o Tesla aqui na Califórnia, autopilot ligado, não há necessidade de absolutamente nada, né Claudio? Estou aqui com as mãos fora do volante. Se você olhar no painel, ele está traçando velocidade, está traçando a posição do volante, absolutamente tudo. Ela é acentuada para a esquerda, né? Isso, e o bacana é que ele travou na velocidade, que a gente colocou a velocidade permitida, e travou o volante. Então, pela disposição da curva, o limite dela, ele vai controlando. A única coisa que ele pede é para eu continuar com as mãos próximas ao volante. Se eu tiro, ele apita aqui. Dá um pouco de medo, eu confesso para vocês. Eu fiquei meio... eu estou olhando aqui, mas eu estou com uma sensação aqui que não é muito boa, não. Ó, quando eu pego, peguei no volante, ele já desliga o autopilot, mas é interessante. Eu acho que vou precisar de mais uns 10 anos para acostumar. Muito bom.